A venda número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Ata da sessão virtual de 7 a 8 de março de 22, bem como a da sessão ordinária por videoconferência do dia 9 de março do mesmo ano. Desaprovo. Registro iniciais. Presidência das boas-vindas ao desembargador Mauri Moura, que retorna após período de férias. Registro a ausência do desembargador expedito Ferreira, em razão de licença para tratamento de saúde. Julgamentos. Processo número 1 da pauta. Mandado de segurança 0807-645. Impetrante, aqua pura limitada, advogado doutor Gustavo André, impetrante, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Relator desembargador Gilson Barbosa. Está inscrito para sustentação oral. Doutor Gustavo André, está presente. Presente. Processo em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Pois não. Doutor Gustavo, a excelência tem a palavra por até 15 minutos. Perfeito. Bom dia, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, excelentíssimo relator, excelentíssimos desembargadores, demais colegas e os representantes do Ministério Público. Trata-se de mandado de segurança contra um ato praticado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. O meio de medida cautelar determinou o porquê de bens da pessoa jurídica com a curva limitada do então prefeito da credibilidade municipal e de agentes públicos, como o presidente da Comissão de Licitação e o advogado do município, dentre outros. A denúncia foi feita no Tribunal de Contas do Estado por caráter mesmo político e dizia ela que o município temia pago à empresa valores de forma antecipada, sem a contraprestação do serviço. Há poucas instaurações do procedimento no âmbito do tribunal, as partes apresentaram suas defesas. O TCE, depois analisar as defesas, sustentou que o certame e a fase de execução contratual teriam diversas irregularidades. No entanto, as irregularidades apontadas na fase interna da licitação não poderiam jamais ser atribuídas às licitantes, visto que às vezes não participam da elaboração do projeto básico, tendo de referência e menudo de contrato, dentre outros. Após a publicação do âmbito da licitação, quando o Fábio se diminuiu a fase externa do certame, as empresas tomaram conhecimento e apresentaram suas propostas e houve necessariamente a disputa. Após a disputa, a empresa Planente entrou com recurso administrativo, mandato de segurança e agravo de instrumentos, sem todos eles ser negados. Feitas as considerações e disseram o procedimento licitatório, passamos à análise da matéria. O contrato administrativo celebrado entre o município de Guamaré e a empresa Acultura, ele versava para a construção de uma usina de dessalinização de água do mar. E a empresa ganhou todo o valor global de R$ 9.710.000,00, sendo que o contrato administrativo previa que o pagamento da primeira parcela seria realizado no importe de 10% do valor global, ou seja, a primeira parcela do contrato corresponderia R$ 971.000,00, e somente seria pago mediante a apresentação de uma pós-de-segur-garantia integral. Ou seja, o município não correria nenhum risco em realizar esse pagamento, entre aspas, de forma antecipada, porque havia uma pós-de-segur-garantia que cobriria o eventual cumprimento do contrato. No entanto, o Tribunal de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte não entendeu a metodologia adotada. A parte significativa do material ser utilizado nessa usina de dessalinização é tolarizado. Ele vem dos Estados Unidos, esse material. Portanto, para atrair empresas do segmento, é importante demonstrar ou proforma em voz, pagar de forma antecipada propriamente dita, na emissão da nota no porto, em Estados Unidos, ou então criar um mecanismo de compensação e de garantia, tanto para o município quanto para a empresa, que foi criada. Quando deve ser da primeira ordem, da ordem de serviço, foi pago 10%. Só que esses 10% tinham um lastro financeiro, que é um seguro-garantia. Ocorre que o município, por dificuldades financeiras, sustendeu a obra e não pagou a segunda parcela a empresa, no imposto de mais 10%. E isso diminuiu a representação junto ao Tribunal de Contos do Estado, e, de sua vez, entendeu que houve irregularidade. Sendo que não há qualquer irregularidade por parte da empresa, no caso a importante, a considerar que ela prestou todas as garantias necessárias, que ela não colaborou o contrato, ela recebeu o contrato pronto. Estamos falando de uma empresa que, por mais de 20 anos, de exigência no segmento, já prestou serviços. A Codermas, o Ministério do Desenvolvimento Regional, instalou uma plataforma de descentralização de água do mar, de Fernando e Noronha, em Angônia, enfim. E, hoje, a empresa está voltada em problemas por conta dessa questão relativa ao município do Amarelo. Tem um histórico, não muito bom, de desvio de recursos financeiros, e a empresa, hoje, está passando por maus bocados, porque teve suas contas bloqueadas, sem ter dado causa a esse problema. Por essa razão, excelência, é que estou buscando não mais alongar esse entendimento, é que a empresa pôr, pela concessão da segurança, para suspender esse porquê judicial. A considerar que, de acordo com as provas que constam dos autos, a empresa não colaborou para nenhum tipo de conduta delituosa, desigiosa, ou impor, bem como apresentou as devidas cautelas e garantias que, diga-se, passagens de encontros se dentro do processo, todos os seguros garantidos. Por essa razão, a empresa pôr, pela concessão da segurança foi criada. Agradeço, excelência, devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, meu voto foi previamente distribuído com os senhores, e, mesmo assim, eu vou fazer a leitura daquela parte que a gente chama voto. Digo o seguinte, por meio da presente ação mandamental, busca impetrante a suspensão dos efeitos de medida cautelar de indisponibilidade de seus bens, decretada no Acordo de nº 218, de 2019, do TCE. Em síntese, alega a existência de ato abusivo e desproporcional praticado pelo Tribunal de Contas do Estado, que, por meio de acórdão, deferiu a medida cautelar de indisponibilidade de bens, por suposta ocorrência de irregularidades em processo licitatório. Alega como fundamento que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa cesseado, uma vez não ouvida a respeito do pleito de indisponibilidade de bens, que os Tribunais de Contas, como órgãos de caráter administrativo, não podem decretar medidas de constrição de bens de particulares, atribuição essa exclusiva do Poder Judiciário, e que a medida imposta extrapola os limites da razoabilidade, pois se encontra impedida de honrar compromissos referentes a pagamento de fornecedores, a de implemento de encargos sociais e obrigações financeiras. Pois bem, quanto ao alegado cesseamento do exercício do contraditório ou ampla defesa, não somente o impetrante informou a lei zordial, como o impetrado em suas informações, que foi dada a oportunidade para a impetrante se pronunciar sobre os termos do processo, o que por si só tem o condão de afastar qualquer alegação de nulidade, uma vez que o próprio teor do acórdão revela que a impetrante foi ouvida antes da prolação da decisão. Ademais, como já é passado por ocasião do julgamento do agravo interno de número 859-6523, sobre esse ponto específico, possível não somente aplicação de medidas cautelares sem prévia manifestação do responsável, bem assim a revisão da medida imposta, de ofício ou a pedido da parte interessada, nos termos do artigo 3, 4 e 5, parágrafos 2º e 5º do regimento interno daquele colegiado. No que tange a tese de vedação pelos tribunais de contas de medidas de constrição de bens pertencentes a particulares, esse não é o funcionamento atual dos tribunais superiores, tendo a Corte Suprema, inclusive por intermédio da então presidente, ministra Carmen Lúcia, nos autos da suspensão da segurança de número 5202, parra RN, de 9 de abril de 2018, definido o pedido de suspensão do acordo exarado no mandato de segurança de número 2016.016466-4, parâmetro indicado pela impetrante como reforço à tese de proibição aventada, que havia concedido à segurança para decretar a nulidade do acordo de número 441 do proferido personal de contas do Rio Grande do Norte e determinar o desbloqueio de bens, valores da parte impetrante, também pessoa jurídica. Tal permissibilidade integra o poder geral de cautela e não pressupõe substituição da função juridicional. Idêntica posição foi tomada nos autos do pedido de suspensão da segurança de número 5455, como decisão proferida em 22 de abril de 2021. Outro sim, nada custa reforçar que não comporta maiores discussões o argumento de que o Supremo Tribunal Federal não tem posição firmada sobre a possibilidade ou não dos tribunais de contas decretarem medidas cautelares, pois a decisão posta pautou-se numa vertente impossível aplicada em diversos procedentes, além dos já citados. Em relação à alegada desproporcionalidade da medida, frente ao argumento de que se encontra impossibilidade de adimplir compromissos de rotinas, juntando documentos relativos a encargos sociais, obrigações tributárias e fornecedores, necessário destacar que a impetrante não logrou êxito em comprovar, mediante documentação idônea, as efetivas consequências das medidas impostas, principalmente no que pertine aos ativos financeiros, já que, em relação aos bens imóveis e veículos, por comporem o ativo permanente, não servem de pronto ao que propõe a impetrante, pois não restou esclarecido na exodial quantas e quais foram as contas bloqueadas, ou mesmo o montante retido, para que se afira eventual restrição pecuniária, em valor superior à quantia de 971.910 reais. E a petição ID 4683436 somente alude ao termo aspas, contas bancárias, essas aspas, de forma genérica. Nada obstante, observo que a ordem emanada do colegiado de contas do Estado, da forma como posta, pode ter resultado em possível equívoco a impetrante quanto ao seu funcionamento regular, tendo em vista que, salvo o melhor juízo, ordenou o bloqueio total dos ativos financeiros, ouvidando-se de que a empresa tem obrigações para adimplir decorrente de suas atividades normais. Entretanto, como já afirmado por ocasião do exame do pleito liminar, as razões e documentos acostados não permitem tal conclusão com a imprescindível certeza necessária própria das ações mandamentais. Posto isso, sem opinamento ao ministerial, voto pela denegação da ordem. É como voto. Senhor presidente, eis o meu voto que foi distribuído previamente com os senhores. Obrigado, desembargador. do Gilson. Algum colega quer se pronunciar? Pelo... Senhor presidente, eu, nesses casos, eu não examino a justa causa. Eu examino somente a competência do Tribunal de Contas, porque, eventualmente, esse mesmo fato poderá vir aqui ao tribunal por proposta do Ministério Público, que quem me parece ter legitimidade para iniciar esse processo de restrição do direito de propriedade. Então, eu apenas entendo que o Tribunal de Contas não tem competência para para indisponibilizar bem de particulares. É essa o meu entendimento. Esse assunto está com votos divergentes no Supremo e me parece que o ministro, um dos ministros, afetou a decisão para o plenário, porque não existe decisão ainda do plenário a respeito dessa matéria. Se essa decisão vier ao encontro do que eu penso, tudo bem. Se vier adversa, eu vou passar a votá-la a partir de então. Pois não, alguém mais quer se pronunciar? Posso proclamar. Mas, desde, tenho a honra de... Pois não, se faz ouvir. eu gostaria, sim, há um voto divergente que foi lançado e que eu tive acesso, que é do desembargador Glaube. Eu não sei se o desembargador Glaube vai se manifestar, mas se ele não o fizer, eu quero aqui tomar para mim as suas impressões que foram lançadas no voto, que diverge com todas as vendas do eminente amigo, colega, desembargador Gilson, mas tratando-se de ponto de vista que a gente tem que se ater, eu quero dizer que acompanho a divergência e tomo para mim as razões expostas no voto que foi distribuído pelo desembargador Glaube Rego. Então, eu diviso do eminente relator. Obrigado, desembargador Figilio. Alguém mais? Aqui consta no painel seis votos discordando que são desembargador Cláudio, desembargador Saraiva, desembargador Zenei, desembargador Regílio, desembargador Glaube, desembargador Dilermano. Concordando com o relator, desembargador João Rebouça, desembargador Ivanês, desembargador Cornelio. Então, por maioria... Presidente, no meu painel aqui do secretário do PJR, estou verificando que tem alguns votos ainda não proferidos que podem, se forem favoráveis ao relator, chegar ao empate. Não sei se seria o caso de... Aqui no meu painel aparece desembargador Milka, desembargador Amaury, não proferido, né? Eu lancei meu voto, Salêncio. Lancei, não está aparecendo o sistema, mas eu lancei. Isso, estou vendo aqui. Desembargador do... Doutor Eduardo Pinheiro, aqui consta também que não lançou. Nesse caso, senhor presidente, me parece estando ausente os demais, não há como modificar o resultado. 6 a 5 pela concessão. Doutor Eduardo, está presente? Eu tenho só uma observação a fazer. No meu voto, que eu disponibilizei, eu não quis, já está aí disponibilizado há algum tempo, eu faço referência, presidente, ao regimento interno do TCU e que é reproduzido aqui na lei estadual que tem a seguinte redação, que é possível, o artigo 345, as medidas cautelares adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado. No entanto, de forma expressa no artigo 321, 346, inciso 5, tem a seguinte redação, a decretação da indisponibilidade por prazo não superior a um ano de bens em quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em apuração. No caso concreto, senhor presidente, a licitação é do ano de 2015, a decisão cautelar do Tribunal de Contas é do ano de 2019, ou seja, já extrapola esse período. no meu voto eu faço referência a uma decisão do ministro Gilmar Mendes no STF em que ele é preciso e taxativo com relação a essa limitação temporal. E, por outro lado, o que disse o doutor Gustavo, advogado da Impetranc na tribuna é que me parece a decisão do Tribunal de Contas que extremamente cautelosa a curte ao adotá-la, no caso concreto me parece que fugiu da razoabilidade e proporcionalidade. A empresa tem um histórico de mais de 20 anos no mercado e traz isso no seu mandato de segurança sem nenhuma reclamação trabalhista, com prestação de serviço fora do país, então tem um histórico de regularidade e pedindo venha ao relator nos autos a demonstração de que a decisão cautelar ela tem trazido dificuldades à atividade empresarial desenvolvida pela Impetrante. Há dívidas aí de Seguridade Social, e FGTS, que não estão adquiridas e que diz a Impetrante em razão da dificuldade financeira. Ademais, certamente as participações em outras licitações são comprometidas aí por conta dessa decisão. Então, seu presidente, eu ratifico o meu voto e, assim, só faço essa observação em razão do que o secretário Márcio disse, mas como a nossa sessão ela é aqui como se estivéssemos presentes por videoconferência e não estando presentes os desembargadores expedidos, o desembargador Amilka e o doutor Eduardo, eu acho que a proclamação ela deve ser feita nos modos que está aí na... Já... Sem dúvida. Embargador Glauber... Obrigado, Embargador Glauber. Presidente, pela ordem. Eu vi o voto de Vossa Excelência, embora eu vá adiante um pouco, mas eu vejo que, inclusive, reforçando o entendimento de Vossa Excelência, é que durante esse tempo todo esses bens ficaram indisponíveis para garantir uma possível execução de de bens que foram ilicitamente, vamos dizer, desviados ou tirados pela empresa e não se vê nenhuma iniciativa desse tipo, quer dizer, vai passar a vida com os bens indisponíveis, né? Eu entendo... Exatamente. E aí, nossos votos são pela concessão da segurança e Vossa Excelência fez um voto muito bem estribado aqui nessas posições do Supremo, é que até para a decretação de indisponibilidade por um juiz deve ter um lapso de um marco temporal. Não se pode restringir o direito de propriedade adeterno, não é? de formas que eu achei essa posição bastante interessante, mas como disse, vou esperar que o plenário do tribunal diga se essa atitude do Tribunal de Contas de todos os estados e da União também, ela é uma usurpação de competência do Poder Judiciário. Que me parece que seja. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só complementando aí a fala do desembargador Cláudio e Glauber é que tem a indisponibilidade, tem prazo, é um ano. Já tem mais de dois anos que estão esses bens indisponíveis. E a gente também colocou aí o nosso voto, que foi após, inclusive, o voto do desembargador Cláudio Santos. Está posto também. Senhor presidente, pela ordem, o desembargador de Lermando. Pois não, senhor presidente. Sem querer polemizar, até porque o resultado eu acho que a excelência deve provavelmente proclamar, é que o entendimento trazido no voto do desembargador Glauber, acompanhado por alguns, inclusive por mim, já havia sido esposado por mim anteriormente em dois outros mandatos de segurança que eu tenho aqui, não é? Na mesma situação e a questão se resume enquanto o desembargador Cláudio data venda e nós respeitamos, eu tenho um entendimento fechado que o jornal de conta não pode, a questão parece-me se resume a sem crença simplista a questão do prazo até um ano, tudo bem, extrapolado isso, vai para a concessão. Então, esse entendimento do desembargador Glauber e ao qual me filiei, eu já havia trazido nos mandatos de segurança 081-268-53-2020 e no 081-020-228-71-2020. Eu já vi anteriormente. É, mas eu não vi desembargador. Foram anteriormente. Eu estava afastado. Pois não. Razão pela qual também acompanha o Glauco Glauber e a questão de divergência, então, iniciada pelo Glauco Glauber e que eu trouxe em situações semelhantes anteriores é unicamente em razão da superação do prazo de um ano da Constituição Cautelar de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal da previsão do artigo 121-15 da Lei Orgânica do TCRN. Eram só as considerações para complementar. Muito obrigado. Perdão. Obrigado, esv. Então, proclamando aqui, já são seis votos acompanhando, aliás, seis votos divergindo do relator Concedendo a segurança Concedendo a segurança e quatro votos concordando com o relator Então, por maioria Senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência em face desse dispositivo do artigo 121 da Lei de Regência do Tribunal de Contas Então Então, o Rebouças aumenta Aumentou porque não está atualizado ainda mas então deve ser os sete votos de regência Vai ter oito votos já, senhor presidente É o Maurício também Claudio, deixa o presidente proclamar, Claudio Para mim só parece Não, eu estou falando que está eu estou votando e está aumentando Mas de toda forma o que interessa pela maioria foi porque de sete passou para sete e de sete passou para oito Concedida a ordem né por maioria O relator para o acordo parece que vai ser o desembargador Claudio Não Não O desembargador A Mauri A Mauri O desembargador A Mauri está Não O desembargador A Mauri votou pela concessão Oi Pela concessão Oi Também Também Agora sim Pela concessão? Sim Oi Oi Está no painel Então está atualizado o meu nome aqui Bom Então o desembargador A Mauri será o relator Para o acordo Segundo Processo número 2 Ação recisória Autor Autor Maria do Socorro Cabral Advogado Doutor Jane Kerle Dias Margarida Maria da Silva Sebastião Viturino da Silva Advogado Doutora Patrícia Relator Desembargador Vigito Fernandes Sustentação Oral Doutor José Cossino Peixoto Advogado Da Autora E doutora Patrícia Medeiros Advogada Do Israels Desembargador Vigito Processo em mesa Processo em mesa Sr. Presidente Mas Vai ser dada a palavra Aos autores Da recisória Eu posso adiantar Que é pela procedência O meu voto Tá A parte Traicindo a excelência Bom dia a todos Presidente Desembargadores Tem inscrição Para a sustentação Oral Tem inscrição Para a sustentação Oral Pela parte Pelo Irreus Pelo Irreus Se inscreve Doutor José Cossino Peixoto Peixoto Neto E doutora Patrícia Saz Medeiros O nome dos dois Estão Na sala Certo Agora Doutor Estão na sala Estão na sala Sim No caso Doutor Quem foi que Precindiu Da sustentação Foi advogado Da autora Do promovente Excelência Diante da manifestação Do relator A parte autora Ela precinde Então posso conceder A palavra Já aos advogados Do Irreus Pois sim Pois não Doutora Doutor Doutora Patrícia Vai falar Bom dia Sim senhor Então Vossa excelência Tem a palavra Por até 15 minutos Ok Bom dia Excelentíssimo senhor Desembargadores Relator E demais Embargadores E excelentíssimo senhor Também Advogado Da parte Autora Como primeira parte Da minha fala Devo ressaltar Que a ação Impulso Não se empresta Para o fim Desejado Poxo que Pretende A parte autora Apenas O reexame Das provas Produzidas Nessa ação Recisória Onde deveria Ter sido Realizado Na ação Originária Não se Configurando Nenhuma das Hipóteses Autorizadoras Para a Desconstituição Do julgado Ao mérito Da ação De uso Capião Foram juntadas As provas Necessárias Como Certidão Do cartório Extrajudicial De campo Redondo Novos Que como Sabemos Preceder Pública Escrito Afirmando Não haver Nenhum Registro Aquela Propriedade Denominada Machiste Em nome Do espólio Do senhor O senhor Fernando Brandão Ou Qualquer Uma Pessoa O processo Do Capião Do Suposto Deputado Ou então Falecido E na Sentença Do juízo Acol Ele Afirmou Que Abre ação Embora Existe a Informação Na petição Em alguns Depoimentos Escolhidos Em audiência Que o senhor Cesario Fernandes Brandão Seja o Proprietário Do imóvel Este foi citado Pela via De talícia Sem nunca Ter comparecido Ao processo E ainda Menciono O magistrado Que constam Certidões Negativas De cartórios Extrajudiciais Informando Não existirem Registros Do imóvel Ora em debate Inclusive Não constar Registro Do bem Em nome Do senhor Cesario Fernandes Brandão Continuando Com as palavras Do magistrado De origem Ele informou Na sua Decisão Que em audiência De instrução E julgamento Onde se procedeu Com a oitiva Dos requerentes De alguns Confinantes E das testemunhas Todos foram Uníssonos Em confirmar Que os autores Ao tempo Da realização Daquela audiência Contavam Com mais De 40 anos Residindo No imóvel Denominado Machixe Sem Nenhuma Intervenção De algum Proprietário E que Segundo os depoentes O suposto Proprietário Seu Cesário Fernandes Nunca residiu No imóvel E como se vê Dos autos Ainda Nas palavras Do magistrado Todo o conjunto Probatório Produzido Levou A conclusão Da existência Do direito Dos autores Inclusive Considerando-se Que mesmo Publicado Edital Para a ciência De qualquer Que seja Interessado Não houve Nenhuma manifestação Que impugnasse A petição inicial Consequentemente A ação De uso Capião Foi julgada Procedente Após Contínua Ininterrupta Pacífica E de boa Fé Pelo tempo Exigido Em lei Foi provada Portanto Consubstanciado Estás Desde a sentença Mais adiante Mais adiante A parte autora Alega Que os contestantes Agiram De má fé Afim De obter O resultado Satisfatório No processo De uso Capião Contudo Contudo Ressalto Que o juízo Originário Proferiu Sua sentença Diante Da livre Convicção Adivindo De todo Conjunto Fato Probatório Produzido Ressalto Também Outro ponto A ser citado Na peça Exordial Que é Absolutamente Leviano Quando Os autores Referem-se A os contestantes Como Verdadeiros Tomadores Da Priedade O que Não aconteceu Conforme Foi dito Na peça Contestatória Por cerca De 10 A 15 Anos O senhor Cesário Se intitulando Proprietário Frequentou A propriedade Explorando Os trabalhadores No cultivo Do algodão E Ao fim De cada safra Descontava O valor Das mercadorias Consumidas Por eles Em uma Menciaria Como forma De pagamento Tendo os Trabalhadores Que realizarem A agricultura De subsistência Para suprir Suas necessidades Básicas Nos períodos Entre safra Assim Confirmando Durante A instrução Processual De uso Capião Que as testemunhas E contestantes Conheciam O senhor Cesário Não havendo Omissão De fatos No tocante A ação Recisória A parte Autora Enfatizou Mais ainda Que A prova Constante Em certidão Negativa Não se impõe Ao fato Alegado Pelos autores Da ação Originária Uma vez Que não Corresponde Com a realidade Dos fatos Daí Denota-se Mais uma vez A pretensão Da parte Autora Em reexame Das provas Saliente Os autores Apresentaram A certidão Do imóvel Como De proprietade Do senhor Cesário Denominado Sítio Machiste E que Está Grafado Com Uma Matrícula Assim como Apresentaram Uma outra Certidão Grafada Com um novo Número De matrícula Ou seja Duas Certidões Para o mesmo Imóvel E que Há uma terceira Certidão Ao qual Pertence Ao Inventário Que é Diferente Da certidão Do sítio Machiste Que é a Serrinha dos Brandões E essa Certidão Serrinha dos Brandões Ela se refere A um Outro Bem E não Sítio Machiste Objeto Da ação De uso Capião Daí que Esse sítio Serrinha dos Brandões Tem uma Certidão Distante Do sítio Machiste Que está Em nome Do senhor Cesário Onde os Limites São São Diversos São Diferentes Dos limites Da ação De uso Capião Assim como Os Confinantes Também São Outros Então Diante Dessa Explanação De que O processo De uso Capião Seguiu Todo De Vida O processo Legal Inclusive Com a Citação Do Suposto Proprietário O Esfolio Do senhor Cesário De Além do Mais Que a parte Autora Deseja Nessa Ação De Hoje Apenas Rediscutir O mérito O que Não se Presta E que Trata-se De imóveis Diferentes Requeiro Que Justamente Improcedente O pedido De desconstituição Da coisa Julgada Da ação De uso Capião De número 10 2215 Disto 29 Do ano de 2013 Tendo como Juízo De origem A Comarca De Santa Cruz É Deferimento É só Agradeço A doutora Patrícia E devolvo A palavra Emelente Relator Desembargador Virgílio Macedo É Meu voto Já está Disponibilizado Senhor Presidente E eu Pelas razões Assim Poste Para ser Breve Eu estou Exatamente Julgando Procedente A rescisória Com os Consectários Da lei Pelo Painel Aqui Constam No meu Painel Oito Votos Acompanhando O relator Não Proferidos Não sei se está Atualizado Ainda tem Desembargador Glauber Desembargador Cláudio Estão Presentes Mas Talvez não Esteja atualizado Não Já resisti Acompanhando O relator Ah Então pronto Quem não atualizou Então A unanimidade Não é isso? É Ação julgada Procedente Dos termos Do voto Do relator Próximo Procedimento Investigatório Criminal 080 4358 Requerente Ministério Público Do Estado Rio Granote Reinvestigado Doutor Jarbas Antônio da Silva Vizeira Relator Desembargador Ibanez Monteiro Aqui Bom Havia uma inscrição Mas o Ministério Público Abriu mão Desembargador Ibanez Tem a palavra Presidente É Um agravo Interno Não pedindo Uma decisão Minha Que interferiu E eu Não consegui Entender bem As razões Do Ministério Público Porque Esse processo Neste processo Minha decisão É que O tribunal Não tem Competência Não há Prerrogativa De foro Porque O fato Não foi Decorrente Do exercício Da função Então o Ministério Público Tem A Possibilidade De Investigar Da forma Que bem Entender Compartilhar Informações Da forma Que bem Entender Até mesmo De atribuir Ao promotor A Conduzir A investigação Ou Simplesmente Remeter Ao delegado Porque se O investigado Não tem Prerrogativa De foro O tribunal Não tem Por que Se manifestar Então nós Temos aí Eu não sei Se o Ministério O povo Entende Diferente de mim Que Há Que o Investigado Permanece Com prerrogativa De foro No tribunal Para insistir Nesta discussão Sobre o Tribunal Autorizar A Investigação Ou Compartilhamento Das informações Entre Mais de um Processo Que esteja Ou mais de uma Investigação Que esteja Incluso Eu não Não consegui Entender Por que Há Essa dúvida Do Ministério Público Em que O tribunal Deve Manifestar-se Sobre isso Se desde o Primeiro momento Quando foi pedida A autorização Para investigar Eu disse Que não havia Prerrogativa De foro E disse Que a procuradoria Poderia investigar Da forma Que ele Fosse conveniente Lógico Que eu não Poderia dizer Quem deve Investigar É o delegado Não Não compete Ao tribunal Dizer Quem vai Investigar Pela regra Que nós Sabemos Tanto Nos crimes Que Nas investigações Que não envolvem Pessoas Com prerrogativa De foro Tanto pode Conduzir A investigação O delegado O promotor O procurador Como o pedido Foi feito Pela procuradoria Geral Eu disse Que a procuradoria Geral Decidisse O que ela Quer fazer No pedido De autorização Para investigar Pois bem Posteriormente Ao pedido De compartilhamento Dessa decisão Ninguém se manifestou Contrário Não houve Questionamento Posteriormente O ministério O ministério Pede autorização Para compartilhar Informações Ora Se o tribunal Não tem competência Para a ação penal Para conduzir A investigação E por que terá Para autorizar Compartilhamento De investigação Sobre o mesmo fato Então eu decidi Que não cabia E disse Que não havia Outras medidas Que dependessem Que tivessem A ver Com a competência Do tribunal Mandei arquivar Daí o agravo interno Que agora Se traz Em 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 sessão Para análise Eu mantenho Minha decisão Senhor presidente E submeto A apreciação Da corte Ok Aqui no painel Constam Cinco votos Divergindo Não sei se está Agora Dois votos Concordando Presidente Seis votos Seis votos Divergindo No meu só Consta sim Aí há impedimento Desembargador Amilca E suspeição Doutor Eduardo É o que consta Aqui Exato presidente Não proferidos Certamente Está desatualizado O meu aqui Consta Desembargador Cláudio Desembargador Nenhum Desembargador Maurício Márcio Pode atualizar Seu presidente Pois não Excelência Primeiro Eu gostaria De fazer um esclarecimento Não sei se Vossa Excelência Os demais colegas Observaram Eu fiquei um tempo Aqui fora Fora do ar Foi E aqui Somente agora Eu pude voltar Então eu queria Fazer um breve retorno Ao julgamento anterior Do mandato de segurança E que é Petrar Do tribunal De contas É Que eu não havia Proferido meu voto Ainda Mas proferi Meu voto E aqui eu quero ratificar Acompanhando A divergência Apenas para deixar Bem claro É Ouvir Os fundamentos Do voto Do zumbador Do zumbador Glauber Que inaugurou A divergência E bem assim Reforçado Também Pelo voto Do zumbador De lermando Que foi referência A precedência Inclusive da nossa corte Quanto a esse tema De modo que Eu quero aqui Ratificar o meu voto No sentido De acompanhar A divergência Apenas para tornar Mais claro Mais transparente A minha posição A respeito Do assunto Quanto a esse tema No outro Já havia votado Também Quanto a esse tema Excelência Eu confesso Que perdi Os debates E a exposição Do zumbador Ibanez Nada obstante Tenha Feito a leitura Do voto Do relator Mas eu gostaria De pedir vista Dos autos Porque inclusive Envolve Uma 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 Até mesmo Nos tribunais Superiores Que discutem Essa questão Da Da necessidade Ou não De autorização Para o processamento Dessas ações Em que envolvem Agentes Que Desfrutam Do foro Chamado Prerrogativo De foro Não vou chamar Foro privilegiado Porque isso é uma Conotação Pejorativa Que se dá Ao Ao tema Mas enfim Eu vou pedir Vistas Para aprofundar Um pouco Mais O voto Do desembargador Relator E Trarei Na oportunamente Excelência Pois não Agradeço O desembargador Mauri Após o voto Do relator Pediu vista Dos autos Desembargador Mauri Moura Bom O número 4 5 6 4 5 6 São mandados De segurança Em que O desembargador Amauri Pediu destaque Para Melhor analisar Número Deve ser Matéria Semelhante Aqui O número 4 Desembargador Rebouças É o relator Número 5 Desembargador Rebouças Relator E número 6 É o desembargador Virgílio Desembargador Amauri Processo Em mesa Sim Sr. Presidente Cruz Eu lancei Meu voto Já No sistema Já havia lançado Desde a semana Anterior É Embora A matéria Seja extremamente Ainda Discutível Mas O que me parece É uma questão Já simulada Na corte E Eu trouxe As razões Do meu voto Com todas as Índices Dividindo Porque me parece No caso Nos processos Embarador João Eu estou Acompanhando Mas há uma Divergência Lançada No voto Desembargador Virgílio Deixa eu localizar Aqui Nesse Desembargador Amauri Tem duas Divergências A do Desembargador Virgílio E a minha No passo Que é o relator Desembargador Rebouças É isso? Isso No quatro Tem a divergência Desembargadora Zeneide Desembargador Virgílio Presidente Presidente Tem nove concordando Pois não Desembargador Do desembargador Virgílio Nós temos aí Nós já temos aí Cinco votos Favoráveis Cinco Que Contrapõem Os anteriores Eu não sei Se eu posso Adiantar Pedir vista Se Se permanecer Assim Pedir vista Desses três Processos Porque eu tinha Feito Eu já Não sei se isso aqui É divergência Divergência Está posta aí Está posta Mas considerando O quatro E o cinco E o sexto Que é do Desembargador Virgílio Que tem a mesma Posição A mesma tese Que a gente Defende Eu gostaria Se eu puder Se eu puder Adiantar Pedir vista Desses processos Pode Eu gostaria Se eu apresentaria Só Fazer um breve Esclarecimento Porque Desse mesmo Entendimento E Porque eu Divergílio O processo Seis Que é da Relatoria Do evidente Embarrador Virgílio Macedo Júnior É que Há 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 Não ter sido Observada A regra Da antiguidade E que Policiais Militares Mais modernos Foram convocados Pelo comandante Geral da polícia Para participar Do curso De aperfeiçoamento De sargentos E ele Em Petrante Mais antigo Não foi convocado Nesse processo Quatro Que eu sou o relator O comandante Prestou informações É Alegando que O que ele Convocou Os policiais Que ele convocou Que são mais Modernos Do que o Em Petrante Foram decorrentes De decisões Judiciais E ele Inclusive São nove policiais E todos eles Ele manda O número do processo Que eu transcrivi No meu voto Então ele cumpriu Determinação judicial Não foi decisão Administrativa E no caso Do processo Desembarrador Vigílio É O comandante Não prestou Informações No meu caso Eu citei A sombra 14 Do nosso tribunal Que diz que Não se configura A pretelição De candidato Aprovado Em concurso Público Na hipótese Que a administração Pública Proceda A nomeação De outros Candidatos Em classificação Inferior Por força De ordem Judicial Então ele Nas informações Ele diz isso E por isso Eu estou esclarecendo Aqui Que eu olhei Na tentativa De ver Se poderia Adotar Mesmo entendem bem Do desembarrador Vigílio Mas no caso Aqui Não teria Como eu fazer Isso Porque as informações São claras Eu sinto Precedente Do desembarrador Porné Do desembarrador Amauri Todo nesse sentido E Eu estou Por isso Denegando a segurança Por causa Dessa pequena Particularidade Que eu estou aqui Informando Aos eminentes Colégias Pois não Desembarrador Reboço Desembarrador Desembarrador Pede Mas é bom Pede Vista Para dar uma olhada É importante Sem dúvida Sim Então Pronto É do 4 5 e o 6 4 e o 5 6 Pela ordem Desembarrador 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 Pede Vista Pela ordem Sobre essa questão O que me parece Há de se discutir É Algum critério De impessoalidade Deve haver Algum critério Para escolher Quem vai fazer O curso Ou não Mas a lei diz A lei ela diz Tem que ter um ano Tem que ter domínio Dois anos Da patente anterior Na graduação anterior Ela deixa claro Isso Tem requisitos Sim Mas E esses mais Mais antigos Eles preenchem O que a lei diz Mas de qualquer forma Já tivemos um caso aqui Que houve realmente Pessoalidade Na escolha E a desembargadora Zenei Deverá olhar isso E trazer Para a gente discutir Os três processos Não é Isso Exatamente Então pediu Vista As embaixadoras Zenei 4, 5 e 6 4, 5 e 6 Bom Aí em seguida Nós temos Da pauta anterior A ação direta De inconstitucionalidade Requerente Procurador-geral De justiça Requerido Governador do estado Procuradores Requerida Governador do estado E assembleia legislativa Procurador do Doutor Francisco Wilke Rebouças Relator Desembargador João Batista Rodrigues Rebouças Doutor Carlos Delico Braga Martins Procurador do estado Proferiu sustentação oral Pedido de vista Desembargador Vigília Pediu vista Nesse processo Está em mesa Desembargador Vigília Não mesa Não mesa Revisão criminal A pauta anterior Revisão criminal Requerente PMN Advogado Francisco Das Chagas Nedeiros Requerida Justiça Relator Desembargador Cornelio Rebouças Desembargador Amauri Seu presidente Pois não Desculpe lhe atrapalhar Mas como eu também Tive aqui uma dificuldade Como ficou a questão Do três Porque Aí o seguinte Na anterior Decisão Eu externei Meu ponto de vista No sentido de que O inquérito Deve sim E tratar De juiz Deve ser presidido Por um desembargador Já houve O três O três Desembargador Amauri Pediu vista Não foi isso? Foi Foi Então eu vou externar Porque o artigo 33 da Lomã Determina Que assim se faça Inclusive Embargador Ibanez Máxima Vênia Tanto faz Problemas Tanto na vida Particular Como na vida Pública Como está lá Na Lomã Então só Só alimentando Isso aí E aí não se Trataria daquela Exclusão Da competência Para atos Da vida Privada No nosso caso Não Vamos lembrar Que essa era Uma posição Anterior A decisão Do Supremo Quando disse Que se a conduta Até mesmo De magistrado Não for decorrente Da função Não tem prerrogativa De foro Ou quando ele Se afasta Da função O caso Do 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 Magistrado Que se aposenta E perde a prerrogativa De foro Ao se aposentar Temos os exemplos Aqui do Do Estado De Magistrado Que se aposenta Responde Ao processo CNSTJ E ao se aposentar Perdeu a prerrogativa De foro O processo Voltou Para o Primeiro Grau Não foi nem Para o Segundo Foi para o Primeiro Por isso Que a minha Decisão É da Ausência De prerrogativa De foro Mas o Embargador Amaury Decidirá Pediu Vista Ele Pediu Vista Então Ele Manifestará O entendimento Lógico Dele E aí Eu não Discuto Mais Eu só estou A dizer Que meu Entendimento É decorrente Dessa decisão Do STJ Depois que o Supremo Disse que A prerrogativa De foro É relacionada Ao exercício Da função Mas depois Eu saí Aqui um pouco Está ruim Hoje aqui Qual é o processo Qual é o É o 13 Não é o 13 Embargador Amaury Pediu Vista Mas aí Mas nós já Tínhamos Adiantado Já está No oitavo No oitavo Vamos para o oitavo A revisão criminal Só para ler aqui Para encerrar o assunto Embargador Presidente O artigo 33 Parágrafo único Da Lomão Diz Quando no curso De investigação Houve indício Da prática de crime Por parte do magistrado A autoridade policial Civil militar Remeterá Os respectivos autos Ao tribunal O órgão especial Competente para julgamento Afim de que prossiga Na investigação Eu já presidi Enquero contra juízes Aqui no tribunal Já houve vários casos Então Apenas estou Levantando Essa olhada Obrigado Obrigado Então oitavo É revisão criminal Da relatoria Desembargador Cornélio Revisou Desembargador Amaury Desembargador Gilson Tinha pedido Vista E Em continuidade A julgamento Após o voto Vista Desembargador Gilson Pela total Improcedência Do pleito Mantendo todos Os termos Do acordo Impulgado Pediu Vista Desembargador Cláudio Santos Na sessão Passada Ele não foi Chamado A julgamento Porque o Desembargador Amaury Estava De férias Se não me engano É isso? Então Consta aqui Um pedido De vista Desembargador Cláudio Seu presidente Pela ordem Foi não Desembargador O voto Eu trouxe Na outra vez Aí pediu Vista De outra pessoa Não foi A questão De Desembargador É Os dois meses Que está por aqui Desembargador Já devolveu O processo Seu presidente Foi não Desembargador A procedência Total Seu presidente Só para justificar Eu não votei Nesse processo E aí vou apresentar Minha justificativa Eu não participei Da sessão Em que teve Início de debates E Nem das subsequentes E também Não participei Do julgamento Originário Na câmara Na câmara Criminal Embarrador Gios Foi o relator Embargador Saraiva O revisor E o vogal Foi um juiz Substituto Aqui do gabinete Então eu não Participei Do julgamento Não participei Dos debates E por esta razão Seu presidente Eu não me encontro Habilitado A registrar O meu voto Aqui neste processo Somente isso Não consta aqui No meu painel Não sei se está atualizado É Concordando Três votos Concordando Cornélio Eduardo Saraga Virgínia Ibanez e Amil Discordando Sim Desembargador 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 Rebouço Desembargador Glauber Desembargador Cláudio Desembargador Dillermano Não Eu não votei Nesse processo Não Então Tem que atualizar Aqui O meu está Desatualizado Tem sete Sete discordâncias Exatamente Márcio Faça Faça A atualização O meu está desatualizado Desembargador João Amil Crespedido Saraiva Cláudio Santos Eu e Gilson São sete discordantes Sete discordantes Isso Mas aí Mas aí Por multilí Ah sim Agora atualizei Tá certo Ok Discordante Tem sete Não é isso? Concordando Tem cinco Presidente Só o registro Que as discordâncias Elas São em dois Caminhos São duas linhas É pela procedência Do pedido E outra Pela improcedência As divergências São divididas Nesses dois grupos É Mas É A de Amil Que é pela improcedência Eu acho O meu voto É pela absorvição A de Amil Cláudio É pela procedência Total É E o meu voto Seu presidente Tá aí Ferido aí Nas notas Eu tô acompanhando Desembargador Cláudio Nessa É Eu acho que Banês também é total É Banês? Não Não É Sim Sim Pelas minhas Pelas minhas Anotações Para a conferência Veja aí Tem Tem É Pela procedência Do pedido Para absorver O réu É Corrente do desbarro do Cláudio Desbarro do despedido E desbarro do Zeneide Para Procedência Procedência da ação É Esse que eu falei agora Foi pela procedência Do pedido A outra corrente divergente Pela improcedência Vem o desbarro do Saraiva Desbarro do Amilka E desbarro do Gilson O desbarro do João Rebouças Eu também Ele discorda Isso Mas eu não consegui É Captar aqui Qual a corrente Procedência ou improcedência Eu tô Eu tô acompanhando O entendimento Da da corrente É Anotada pelo desbarro do Amilka Improcedência então Isso Então Quatro pela improcedência Três pela procedência É isso É isso Pela procedência parcial Temos Relator Desbarro do Cornelio Desbarro do Amauri Doutor Eduardo Desbarro do Cláudio O processo tava com nove votos Desbarro do Desbarro do Desbarro do Cornelio Desbarro do Ibanez Não Aqui tá O início da julgamento Essa é a primeira vez Não Aqui tá Aí agora Só ficaram O dedo Só ficou o dedo Tá errado isso aí Tem que olhar devagar Pra proclamar direito Esse resultado É Alguém dá Tem duas correntes Da discordância Uma de Amilka Que é improcedência total Que essa Eu acho que é a pior que existe É a maior injustiça E tem o Maduro Cláudio Que é a mais avançada Que é Procedência total É a minha É a minha Onde eu condeno Aí É Com ela é um ano Que já prescreveu Já prescreveu Né Que termina Isso aí foi o que foi Agasalhado pela maioria Da outra vez Eu fui Mais adiante Eu absolvi E continua Parece Prevalece o voto Está prevalecendo Está prevalecendo A menos Estou com o relator Eu acho que fica Melhor e mais seguro Aqui fazer a chamada E só registrar Pronto É Deixa eu me ver aqui O relator aqui É Embagador Cornelio Embagador Cornelio O senhor revisou Embagador Embagador Cornelio É pela Procedência Parcial Procedência parcial E condenação Pelo uso Da substância Desembargador Maurício Não Doutor Eduardo Pinheiro Doutor Eduardo Em seguida Não Eu sou o revisor Ah O revisor Desembargador Maurício Está certo Desembargador Maurício Registrou Acompanhando o relator Acompanhando o relator É parcial também Não é isso? Também Parcial Na íntegra Pronto Agora vem Desembargador Paulo Eduardo Eduardo Doutor Eduardo Desembargador Maurício Revisou Doutor Eduardo É Eu acompanho o relator Também Peraí Depois de Amaurício Sou eu Eduardo Está substituindo De um dito No dito já foi Sua vaga Mas ela está na cadeira Último Bom Para mim Tudo faz Também Vai ganhar tempo aqui Me parece Me parece Peraí Vamos pôr as coisas No seu devido lugar Doutor Eduardo Está convocado Para compor O quoro Do tribunal Não está Para substituir Tudo bem Tudo bem Mas o demagador Já aposentou-se Tudo bem O meu voto Foi pela absolvição Está um voto escrito Porque não havia o título lá No material que foi encontrado Mas eu disse que Se formando uma maioria Com voto de Cornélio Eu aderiria ao voto dele Porque é um ano E esse prazo já está prescrito Ele sairia da cadeira Então é procedência total Procedência total Com essa abertura Para a maioria Formada Com voto do desembargador Cornélio Então aderiria ao voto dele O desembargador Cláudio Vossa excelência fala Com relação ao produto aprendido Exatamente Foi loló Não é isso? É Aí não tem o que é lol Ele foi ordenado O desembargador Robatista Por o tráfico Que seria Cocaína Ou qualquer outra coisa E essa droga Não foi aprendida Na realidade O que aprenderam com ele Foi só Foram dois facelos E o loló Condenado Para o tráfico De torpecentes Eu vou acompanhar O entendimento de Cláudio Pois é Procedência total Então Eu tinha entendido Que tinha sido aprendido Cocaína Mas foi só loló Não, não Foi não Só loló Ok A minha procedência Foi só pela condenação Pelo loló E já está Prescrito Isso Mas vou Sarai Se o presidente Eu já voltei Inclusive juntei razões E mantenho Totalmente O acordo Na Câmara Criminal Com a sua questão De justiça E em razão disso Por improcedência Total A revisão Então aqui já Uma terceira posição Não é isso? Improcedência Improcedência total Total da revisão Improcedência total Improcedência total Embarador Sarai Desembargador Amigo Não está Desembargador Dilermando Motto Mas já votei Já lancei o voto É Não Porque está havendo As divergências Aqui no 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 Mas a gente está Pensando que ele Ele mantém Seguiu o relator Eles batem É É perfeito Já meu voto está lançado Então é pela procedência Parcial Não é isso? Sim É Só Vai ficar aqui Procedência parcial Procedência parcial Desembargador Virgílio Também lançou Vota Copiando o relator Vai dar o mesmo resultado Então Desembargador Virgílio Procedência parcial Desembargadora Zenei Lançou Só para relembrar Aqui Eu acompanhei A posição Tomada pelo Desembargador Cláudio Então Total Procedência total Sim Desembargador Ibanez Concordo com o relator Relator Procedência parcial Desembargador Glauber Não vota Não vota Não vota Sim É Desembargador Gilson Já voto Ele em procedência Total Em procedência Total É Então Dois Desembargador Saraje Também Desembargador Cornelio Votou com Parcial 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 O relator Não é? É E doutor Eduardo já votou Então nós temos aqui Parcial Exato É Não anotei Não Desembargador Eduardo Parcial Também É isso? É Então pela procedência Parcial Nós temos Seis Desembargador Cornelio Desembargador Amauri Desembargador Guilhermanto Desembargador Vigílio Desembargador Ibanez E doutor Eduardo São Seis Presidente Sim Desembargador Precisou registrar O voto Desembargador Amil Que ele já deixou Assentado Inclusive Fez Assentação Na sessão Passada Pela Improcedência Ele registrou O voto Ele registrou Então foi Pela Improcedência Então seriam Três Então três Improcedência Desembargador Saraje Desembargador Gilson Desembargador Amil Três Procedência Total Procedência Total Desembargador Cláudio Desembargador Rebouças E desembargadora Zeneide Então vence aqui A procedência Parcial O relator E vamos encerrar Esse negócio Não é? Procedência Parcial Dos termos Do voto Relator É isso? Isso O resultado Está prescrito É que na realidade Está prescrito também É Está chovendo Uma olhada Bom Vamos Os independentes De palco Nós tínhamos Na sessão passada Foi Acordado Que Ia Ficar Para julgamento Posterior Porque precisava Ser feita Análise Melhor Eu não sei Se os senhores E doutores Desembargador Deneide Querem julgar Hoje Ou continua Em análise Não Questão Da conflito De competência É São os conflitos Se a sua Iria branca Não é isso? É Se a gente Puder a pressão É melhor Porque tem um bocado Na fila Esperando Podemos julgar? Os votos Estão lançados Os votos Estão lançados Então começa pelo Os votos Estão lançados Conflito Glauber Tem uma tese Interessante E eu acompanho Essa tese O meu O meu voto O primeiro Está na sala Glauber Está na sala Estou na sala Padre Cláudio Já lancei O meu voto Aí É O meu também Está lançado Já expus Minhas razões Eu acho que agora É só tomar os votos Aí Pela ódio O primeiro É da relatoria Desembargador Gil No painel aqui Constam Seis votos Concordando E cinco Discordando Esses seis Concordando Desembargador Cornelio Desembargador Doutor Eduardo Desembargador Sarato Desembargador Ibanez Desembargador Amilka E o relator Claro Então sete Não é isso? Discordando Desembargador 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 Reboços Desembargador Glauber Desembargador Claudio Desembargador Delermano Então Acompanhando O relator A maioria Falta o voto Desembargador Amaury Já votei Não apareceu Aqui não Desembargador Amaury Nem aqui É só A gente já Proclama aqui Deixa eu abrir Aqui Só um minuto Nesse É nesse O primeiro Os demais São idênticos É o nono É o nono Inclusive Seu presidente Desembargador Amaury A novidade Que há nesse julgamento É o voto Da desembargadora Zeneide Que ela fez juntada E que traz precedentes Do STJ Bem interessantes A respeito da matéria Mas é A questão Dos nossos atos Aqui A gente está Administrativamente Aqui Isso acarreta Nulidade Exatamente Tem essa preocupação Todo mundo Já votou Ainda não Ainda está em debate Eu não participei Foi na última sessão Esse debate Foi na última sessão É porque eu estou entendendo Que é a competência De um juiz de direito Da vara de açúcar E nós estamos aí Trazendo precedentes Com relação A vara de Aria branca Mas eu estou Com a sua Então eu acho Que o interessante Prevalecendo esse entendimento É Revogar Os atos da presidência E corrigidoria Tem dois atos aí Tem o de areis Areis não De Rio do Fogo Com touros Que foi um ato Da presidência Do desembargador João E do desembargador Amaury E esse agora Que esse de areia branca E a sua Reproduz o de touros Com o Rio do Fogo É a mesma redação Mas parece que é a questão É a questão da interpretação Não do desembargador Amaury É Depois você analisa isso Não é A presidência Com a ajudoria Poderia analisar Depois É porque a redação Desembargador Amaury Ela diz que E os processos Devem ser encaminhados No caso de Açú Porto do Mangue É mais próximo De areia branca Então A portaria Definiu que os processos Devem ser encaminhados Para areia branca E aí O juiz de Açú Com essa portaria De gente Ele encaminhou os processos Para areia branca Ele não declinou Da competência Ele só fez Cumprir O ato Aqui do tribunal A norma Administrativa Aqui vigente E aí Quando chegou em areia branca O juiz de areia branca Ele questionou Na corrigedoria O desembargador O juiz de areia branca Decidiu a respeito Dizendo que O ato Era Era válido Vigente Legal E constitucional E aí Mesmo Com essa decisão Do corrigedor O juiz de areia branca Ele suscitou O conflito Ele não devolveu Para a Sú Que aí seria A oportunidade De se fazer Essa Haveria o conflito Para ser suscitado Mas não Ele já fez Já suscitou O conflito Direto E aí Estamos aqui Agora decidindo A respeito E aí A primeira decisão É que Desembargador Ibanez Se não estou enganado Ele fez Referência A nossa jurisprudência Que diz que Competência relativa Não poderia ser Declinada De ofício Reconhecendo Que o juiz de areia Tinha feito Tinha declinado A competência Quando na verdade Na minha interpretação Não fez Ele só fez Cumprir A norma Da portaria Exatamente Exatamente Vigente Tanto é Desmardo Tanto é Que na portaria Pode observar Tem a mesma redação Aqui tratou A respeito De Rio do Fogo Não houve Nenhum questionamento Nada foi Então me parece Que a matéria Ultrapassa os limites Da questão Da discussão Em relação Ao conflito em si Que já há Inclusive Da própria Carrejadoria Dando a interpretação Correta A norma A portaria Exatamente Não é isso? O que me levou A julgar São minutos Maduro Zeneide A entender Pela comarca De Assu A competência Lá Em Assu Foi Os precedentes Nosso Inclusive Prestigiando O princípio Da perpetuação Da jurisdição Porque há precedentes Desse sentido Inclusive Da minha relatoria Mas Me parece Que a matéria Em si Já transborda Esses limites Para adentrar Na questão Da interpretação Mais adequada A A portaria Extraída Naturalmente Da lei Da nossa lei De organização Exatamente Aí eu penso Que talvez Fosse melhor Aprofundar Mesmo Esse assunto Não é? Com certeza E Até mesmo E aqui Eu falo Até em causa própria Porque há uma portaria Conjunta Ainda Na nossa época De corredoria E a gente precisa Detalhar mais isso Grosso modo A questão A discussão Em si Sobre o prisma Da perpetuação Da jurisdição Tudo bem Mas aí A norma interna A lei Lei de organização Disciplina Na matéria Eu acho que a gente precisa Então Aprofundar mais um pouco Essa questão Isso Apesar de se atingir No meu voto Mas fiz com base E como disse Eu não participei Dos primeiros debates Estava de férias Não é? Essa portaria Eu quero analisar melhor Osvaldo Você analisa Essa portaria Ela Em face Do deslocamento Da Comarca Da cidade De Porto Mangue Da comarca de Açú Para a comarca de Areia Branca Em virtude Da proximidade geográfica A portaria Seguiu mais ou menos Essa orientação Que os processos Fossem todos Remitidos Para a comarca de Areia Branca E pouco o juiz De Açú fez Exatamente Até me parece Estranho O juiz Apesar da decisão Da corredoria É Suscitar isso Desembargadora Zeneide Tinha pedido a palavra Desculpe Zeneide Só para dizer Que Essas precedentes Que nós colocamos Aí Que está posta No voto De vigente Igual Era do juízo Natural Mas dizer Que esse O juiz Da terceira vara Da comarca de Açú Ele reconheceu A incompetência É Mas tem processos Também Que já estão Em fase De execução Mas eu acho Também Aí Deve analisar Deve se aprofundar Realmente Porque Apesar desses Quatro Precedentes Que eu coloquei Aí Na divergência Mas quanto mais A gente Disfruta Mais fica em dúvida Então fica Fica suspenso Fica suspenso O julgamento Desses processos E Na próxima A gente Julga Eu não sei Se o professor O professor Delemano Está na sala Ele podia até esclarecer Como foi Esse questionamento Na corredoria Como é A decisão Que ele adorou É Mas se for o caso De todo jeito Já vai ficar Para a próxima sessão É É Vamos Bom Terminada A ordem Judicional Pela ordem Presidente Eu quero Pedir Para excluir Do pedido De vista Do pagador Maurício Ele concordar O número 13 Porque o número 13 Trata de questão Diferente O número 13 Foi proposta A ação No curso da ação Houve homologação De acordo As partes Celebraram acordo O juiz homologou A decisão Transitou em julgado E ele mandou Arquivar Antes da portaria A portaria surgiu Depois dessa decisão E o diretor De secretaria Manda para A comarca De Areia Branca Eu estou dizendo Que não há mais Não há conflito De jurisdição Porque não há mais O que decidir Esgotou a jurisdição Já foi mandado Arquivar Porque encerrou E aí eu mandar Só para arquivar Porque não pode ser Arquivado Um processo Já julgado Então não me parece Haver nem conflito A isso Veja que eu estou Relacionando as datas E afirmando Que tudo isso Ocorreu Antes da alteração Legal E da portaria Então o processo Apenas para dar Cumprimento A determinação De arquivamento Quer dizer A discussão Do Badu Imane Ainda nem quem vai julgar Quem vai arquivar Como é que é Conflito de competência aí É Arquivar Então Não se assemelha Aos demais Eu acompanho Mossa excelência Do Badu Imane Eu estou de acordo Do Badu Imane Então esse Esse número Esse número 13 O tribunal decidiu Agora este Eu penso que não Não tem nada a ver Com os outros É para arquivar Então esse 13 Pode ser proclamado? Pode ter 8 Em 13 Tem 8 Concordando com o relator Isso E eu modifico O meu voto Seu presidente Nesse 13 Acompanho o relator Acompanhando também Então acompanho O tribunal do Imane Então pronto Também Presidente Que eu estava discordando E agora Então vai ser Uma unidade Porque tinha Me veram Desembargador Zanetti Glauber Ah não Mas tem Desembargador Cornetti Desembargador de Lermando Não Esse arquivamento Porque aí cada um tem um Às vezes tem um detalhe Ah né Nesse caso Pode deixar Eu Eu acompanho o relator Pronto Então é uma unidade Só o 13 né Só Então Encerrado o julgamento Juridicionais Vamos para A ordem Juridicional Vamos para a ordem Administrativa Processo Administrativo Nós não temos Expediente Indicações Expediente Márcio Ofício Ofício do Excelentíssimo Senhor Juiz Direito Doutor Patrício Jorge Lobo Vieira Senhor Presidente Cumprimentando Vossa Excelência E a igreja plenária Vale muito presente Para convidar Essa digníssima Presidência E os eminentes Desembargadores E desembargadoras Integrantes do Polento Final Peno Bem como Excelentíssimo Senhora Procuradora Geral Justiça Que possui Assento Nessa Augusta Cor E o senhor Representante Da Ordem dos Advogados do Brasil Ao lançamento Do livro De autoria Deste magistrado Intitulado Internação Psiquiátrica Constituição Direito e Medicina Fruto De experiência Decorrente Da atividade Judicional Desde signatário E de pesquisas Científicas No mestrado Em Direito Constitucional Pela UFRN A realização Dia 7 de abril Vindouro Das 17 horas Às 20 horas Na biblioteca Da nossa Escola da Magistratura Do Rio Grande do Norte Somente Excelentíssimo Qual o dia mesmo Márcio É o dia Dia 7 de abril Vindouro Das 17 horas Às 20 horas Na biblioteca Da Esmer Diante de mão Já parabenizo O doutor Doutor Patrício Patrício Jorge Louvo Somente Somente Excelentíssimo Sugestões E propostas Da presidência A presidência Registra a presença Na inserção Do doutor Erval Sampaio Representando A Marne Moção de Congratulações Pela passagem Natalista Do juiz auxiliar Da presidência Doutor João Por Deus Que ocorrerá No próximo dia 28 de março Todos aprovam Próximo Voto de Pesar Ativa Foram Distribuídas As minutas Nós temos Minuto de resolução Que dispõe Sobre a instalação Da secretaria Unificada Da comarca De Canguaretama Isso Senhor presidente Eu voto também De congratulações Que eu Márcio A gente não está Com o texto Quando chegar Na vossa Na vossa vez A gente vê isso Eu aprovo Seu presidente Canguaretama Eu aprovo Canguaretama Aqui a matéria É semelhante Canguaretama É Inísia Eu aprovo Todas Inísia Inísia Floresta Também Inísia Floresta Todos aprovados Extremóis Extremóis Presidente Canguaretama Extremóis Eu disse Extremóis e Inísia Floresta São três É isso Quatro Resolução Todas Dispõe sobre A concessão De parcelamento E desconto De despesas processuais Na forma do artigo 98 Do Código do Processo Civil Aprovo Também foi distribuído Todos aprovam Eu aprovo Sim Aprovado Próximo Minuto Minuto de resolução Dispõe sobre A alteração Da estrutura Organizacional Do Tribunal de Justiça Aqui Também foi distribuído Nós estamos Transformando um cargo De assessor De psicologia Em um cargo De provimento Em comissão De chefe Setor de ciência De dados Inteligência Artificial Vinculado Vinculado A Secretaria De tecnologia Da informação E da comunicação Distribuído Todos concordam? Aprovo 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 Também Aprovo Incluído Desembargador De Lermano Presente Se ele quiser Mas essa é a informação A conversa Que houve Então esse Não mesa Vamos Dar essas sugestões Desembargador De Lermano Ok E o sete É a lista De antiguidade De juízes Submeto A aprovação Da corte É a lista De antiguidade De juízes Direito Apurada Até março 2022 No termo Artigo 77 E 81 Da lei complementar 643 De 21 de dezembro De 2018 Todos a prova? Aprovo Aprovo Aprovado Bom A presidência Era somente Então vamos Indicações e propostas Dos colegas Desembargador Amaury Sr. Presidente No primeiro momento Gostaria de agradecer Os vossos boas-vindos Proposto de excelência Acatado pela corte E renovar A satisfação E a honra De poder Retornar Esta corte Após Breve período De férias Num segundo momento Sr. Presidente Eu queria trazer aqui Uma discussão Para que possamos Definir A respeito De uma questão Interessante Levantada Pelo Embargo do Cláudio Quanto A posição São na ordem Cronológica O vocacional De votação Na corte Do doutor Eduardo Pinheiro Naquele momento Eu disse Eu disse Eu disse que não Não tinha Nenhuma aviação E não tenho De fato Mas precisa Se definir Se efetivamente Qual seria A ordem De votação Dele Para efeito Até De se definir Quem será O relator Para o acórdão O redator Do acórdão No processo Número um Que foi julgado Pela corte Se seria Eu Ou se O doutor Eduardo Porque se Ele volta Para o último Da cadeira Seria ele O relator Isso Ele está Ocupando Bagador Maurício Se a excelência Me permite Intervio Ele está Ocupando A vaga Do próximo Que vem Do ministério Público E aí Recebe Como o outro Receberá Os processos Do gabinete Da desembargadora Judito Perfeito Entendo A sequência A sequência É Vossa excelência Eu E os outros Por antiguidade No tribunal Certo Então no caso Do primeiro Do primeiro E no plenário Ele sentaria Lá no último lugar Pronto Então seria Ele O redator Para o acórdão Daquele Daquele Processo Não é isso? Exatamente Todos concordam assim? Então pronto Fica definido assim Bom Somente Desembargador Maurício Somente Excelência Agradeço Desembargador Cláudio Seu presidente Eu propus Um voto De congratulações Pela promoção Do juiz Da Do estado De Alagoas O juiz estadual Doutor Ivan Brito Promovido A desembargador Já dei aí As informações A Márcio Mas O colega Muito Deleto Foi promovido Agora Este mês Já assumiu A desembargadoria Lá Daí eu propôs Esse voto Todo dia Acordo Acordo Aprovado Desembargador Rebouças Sem proposição Desembargador Saray Também não Senhor presidente Desembargador Dilermando Indicações Propostas Sim Desculpe Pela demora Que eu sempre Mantenho O microfone Fechado Não tem Excelência Obrigado Desembargador Virgílio Ainda está Se ausentou Desembargador Vigílio Desembargador Zeneide Também não Senhor presidente Desembargador Ibanez Tem proposição Presidente Desembargador Glauber Sem proposições Senhor presidente Desembargador Gilson Desembargador Forneio Também não Tem proposição Senhor presidente Doutor Eduardo Pinheiro Nenhuma Senhor presidente Bom Eu Como eu tinha Lembrado Talvez alguém Que tenha chegado Depois Nós vamos Encerrar a sessão Mas eu gostaria De cinco minutinhos Só nós Presentes Para a gente Tratar de dois assuntos Mas é rápido Senhor presidente Entre esses assuntos Está A questão do retorno Presencial Ou misto Isso Isso Mas Vamos abordar isso aí Ok Eu vou me embora Um abraço Senhor presidente É mais Desembargador Prazer A esse só da lista Um abraço Desenso Bom dia Prazer Na notícia Lá da vitória Lá do Nosso processo Que está Seja Lá O caso O caso É rigorosamente Igual Acabei de conferir Rio Grande do Sul E o Rio Grande do Sul Foi uma diferença De subsídio Que na época Nós iniciamos O pagamento Aqui E aquele promotor Que sempre fazia isso Sentou com pedido De providência Logo após O próprio Ministério Público Pagou essa diferença De subsídio E aí ficou Atravancado O presidente Rebouça Se lembra Que nós lutamos Na época Na nossa gestão Falamos por mais Dez vezes Com a Maria Tereza Willi E ela trouxe O voto Favorável A gente Acho que o presidente Rebouça Se lembra Na época E agora A gente teve Aí No 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 julgamento Vamos dizer assim No julgamento Virtual Estava desfavorável A gente Só que com esse Voto agora Com esse julgamento Favorável A situação Muda totalmente Ou seja O caso é rigorosamente Igual A prescrição Foi superada A gente acredita Agora que vão autorizar O TJRN A pagar Inclusive Nós já começamos A receber Todas as turmas Receberam Inclusive Suas excelências Os embargadores Iniciaram também O recebimento Eu já comuniquei A presidência E evidentemente Nós vamos apurar Isso E quando o nosso Caso for julgado O tribunal Vai ver Dentro da oportunidade De conveniência Ok Desmarador Cláudio É uma notícia Muito boa Ok Subsídio Ok Não havendo Não havendo mais nada A tratar Agradecendo a presença De todos Declaro encerrada A presente sessão Desmarador Cláudio Agradecimentos 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 Desmarador Cláudio Agradecimentos Agradecimentos O que é isso?